Galera, a gente tá saindo aqui do Hollywood Studios e estamos indo ao Magic Kingdom E é isso aí, então vamos comigo que vai ser top-seira Cara, fazer parque canso também Canso é muito velho Mas eu tô adorando tudo, tá sendo, tá tendo Tá falando tudo errado aqui Estamos aqui no Pusão, tchau, bebê Indo pro Magic Kingdom Chegamos no Magic Kingdom e eu troquei de roupa, ó Tá reformando, mas eles colocaram um papelão meio que igual, assim, tipo, um todo, né Então chegamos aqui e vamos ver o que a gente tem por aqui, beleza Fala mais Chegamos aqui no Magic Kingdom, agora a gente vai tá vindo pegar o nosso broche First visit I don't know where I don't know where Peguei três bottoms, ó Esse aqui é de... Não, esse aqui é... I'm celebrating Esse daqui é first visit E esse daqui é happy birthday Cara, eu tô muito feliz, é extremamente bizarro A gente veio numa hora do dia com uma luz muito boa, então a gente vai tirar outras fotos aqui nesse top-seira Enfim, eu vou tentar molhar as coisas É porque é a primeira vez que eu venho pra cá, então eu acho que os vlogs estão ficando meio sem pele em cabeça Eu vou ver o castelo agora, eu tô meio com medo Com medo da minha emoção Caraca, mano Eu nem acredito que eu tô aqui Eu sempre vi isso em vídeo Vlog, vídeo, sempre Eu acredito que eu não tô aqui Eu não sou, né Olha as lojas daqui Olha gente aqui, uai Olha aqui, man Hi, say hi to Brazil Hi Cara, eu comprei um chapéu do Stitch Mano, esse daqui é o meu filme preferido desde criança, então foi bem caro, né Foi bem caro, não vou negar Sempre quis esse chapéu Minha mãe tava no FaceTime comigo, ela falou Mãe, filho, compra Então eu comprei E agora a gente tá de cara com o Castelo da Cinderela E é muito, sei lá, é doido isso Can you see me? Ok, I know what we're gonna do today We're gonna throw a party It's gonna be awesome I don't know about that Make some noise That's right, guys We're gonna make sure we can dance about a street party in here Close up in the onboard boxes And see what's inside Look at that, baby in the banner here Hey, guys, you ready to party up? I'm ready Yeah Come on, check man Yeah Look at that You ready So, see I wanna move into the street Okay Look at this Look at this Look at this Look at this Look, so we're already good Look at Magazine We're already com duas horas para o parque fechar, então a gente não pode fazer nada demais, a gente tem que sair correndo e ir em todos já era. Daí a gente tá aqui já tá anoitecendo, consegui tirar uma foto, glória a Deus. E tá lotado o parque, lotado não, tá mais ou menos, botando uma balada ali, opa. E a gente tá indo na Space Mountain agora, não vou conseguir gravar muito, muito assim pra vocês, muito bem. Porque justamente porque a gente tá com pressa, vamos ver o que sai né, vamos ver o que sai. E aí 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 Música 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 Once upon a time, there lived a selfish young prince who turned away an old beggar woman looking for shelter in his castle. Música To punish his unkind behavior, she turned him into a hideous beast and placed a powerful spell on all who lived there. Música 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 Música